Olá pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre troca de cor do seu carro. Então, se você enjoou da sua cor, você quer, por exemplo, pintar o carro todo. O que acontece? Após isso, você vai precisar ir no detaço da sua cidade, na sua região, fazer uma vistoria e pedir a reemissão do documento. Se você pintar mais de 50% do carro, vai trocar da sua cor original para o nome fantasia. Seja com tinta, seja com vinil, você adesiva o carro, né? Se você pintar apenas o teto e as colunas, nada precisa ser feito. No valor de hoje, lá em dezembro de 2019, o valor é de R$ 326,00 apenas para você fazer essa modificação. Então, veja lá. Ah, mas eu bati o carro e eu estou repintando. Nada precisa ser feito. Mas deixa aqui embaixo, por que você está trocando a cor do carro? Enjoou? Ou por outro motivo qualquer? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita aqui, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui nas nossas redes sociais. Tudo arroba barra conteúdo animal. E é isso. Eu definitivamente queria saber por que você troca a cor do carro. Por que você está querendo essa informação? Bom, eu nunca fiz isso. O máximo que eu fiz foi algum ralado, alguém que bateu em mim e danificou. E eu pinto da cor mais próxima possível. Para manter a integridade do carro. Mas é isso. Valeu. Pense várias vezes antes de trocar a cor, tá? Principalmente na revenda. Então, se for revender o carro. Talvez você tenha que repintar para dar uma aumentada no valor de revenda. Certo? É isso. Valeu. Até o próximo vídeo.